Joga a mãozinha pra cima, agora bate na palma da mão Joga a mãozinha pra cima, e bate na palma da mão Eu disse um, dois, um, dois, três, vai Joga a mão, pra lá, pra cá, vai, vai, vai Chegou a banda da galera, não fique parada quando eu passar É pra descer, olha a descer Quebrando, descer, quebrando Oh mãe É pra descer 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 Se não viva Se belouWork com muita olha.... Se saia, se saia... Se saia... Veja quem saia... Maruduca barudo não vacila, não lembrava Maruduca barudo quando chega É considerado até Kim persa Maruduca barudo não vacila Sai do chão, chegou a banda da galera Sai do chão, sai do chão, sai do chão Olha descer, quebrado É pra descer, quebrado Sim, é pra descer Quebrado, é pra descer Quebrado, é pra descer, quebrado Se aguenta! Ai! Olha a se saia, se saia, se saia, se saia, se saia, se saia Se saia, se saia, se saia, se saia, se saia, se saia Se a cada caiu Eu não vou ser bom, negão Se a cada caiu Mamute fest Se a cada caiu Se a cada caiu Não quero ninguém parado aí Pra que, pra que, pra que fica parado aí? Se a cada caiu Foi a praga, chegou, negão Pra que, pra que, pra que fica parado aí? Pra que, pra que, pra que fica parado aí? Pra que, pra que, pra que fica parado aí? Vai, 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 vai Cadê o grito das perereques? Mamute fast Estourado E ela bota uma calça Apertadinha O maluco tá no céu Tá todo enxadinho Ela bota uma calça Apertadinha O maluco tá na pele A gente tá aí Perenéca pra frente Perenéca pra trás Perenéca pra frente E ela bota uma calça O bagulho Todo enxadinho Ela bota uma calça Apertadinha O maluco tá na pele Tá ficando enxadinho Perenéca no chão Todo mundo no chão E ela bota uma calça apertadinha O bagulho tá todo enxarde E ela bota uma calça apertadinha O bagulho tá tudo enxarde E ela bota uma calça O bagulho tá todo enxarde E ela bota uma calça apertadinha O bagulho tá tudo enxarde Perareca no chão Vai no chão, vai no chão Todo mundo no chão, todo mundo no chão Perareca no chão, perareca no chão Perareca no chão, vai! Eu sou seu temadinho, uinho, uinho Então venha me chupar, venha me chupar Venha me chupar, condinho Eu sou seu temadinho, eu sou seu temadinho 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 Eu sou sua palinha E então vem me chupar, vem me chupar Vem me chupar todinho Eu sou, eu sou, eu sou sua palinha Vem me chupar, vem me chupar Será que é hoje? Te quero todinha Eu te quero toda Eu te quero toda Eu te quero toda Eu te quero toda Olha, negona, quebra-e, quebra-e, quebra-e Negona, deixa-e E quebra-e E eu te quero toda Eu te quero toda Eu te quero toda Eu te quero toda Olha, negona, mexa-e, mexa-e, mexa-e Negona, quebra-e, quebra-e A melhor suger do momento De burro Olha, é você Que está querendo me provocar O seu jeito tão gostoso, tão fácil Sua carne danada não aguenta, não aguenta, não aguenta Sua danada descontrolada Se eu pego Ela não quer maçará Sua danada descontrolada Aí, aí, vai E ela quer de agora Ela quer toda Eu te quero toda Eu te quero toda Bala com o mago Bala com o mago E aí, e aí Bala com o mago Desceba o mago Desceba o mago Desceba o mago Bala com o mago Desceba o mago E o gostoso até embaixo O gostoso até embaixo Vai até embaixo E o gostoso até embaixo O gostoso até embaixo O gostoso até embaixo Olha, é você Que está querendo me provocar O seu jeito tão gostoso, tão vacilo Sua cara de danada não aguenta, não aguenta Sua danada descontrolada Se eu pego Ela não quer maçará Se eu pego Se eu pego nada descontrolada E ela mexe agora Ela quer toda A hora é mexer Bala com o mago Desceba 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 o mago Bala com o mago Desceba o mago Desceba o mago E o gostoso até embaixo 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 Mamute Fast Estourar De Erikson, gravando tudo, hein DJ Erikson Cinquenta quebra, cinquenta quebra Quebra, quebra, quebra Quebra do tenção, quebra do tenção 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 Pra ficar no show Desce com a mão aí Desce com a mão aí Desce com a mão aí Se você vai, se você vai, se você vai Aí, 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 ela é gostosa Aí, aí, ela é gostosa Aí, aí, ela é gostosa Ela é gostosa E no bis, vem só na nuvem manha No bis, você quebra do venção No bis, você quebra do venção Mas não é, aí, ela é gostosa E no bis, todo mundo vem Mas não é, aí, ela é gostosa Desce com a mão aí Quebra do tenção Desce com a mão aí Desce com a mão, desce com a mão Desce com a mão, desce com a mão Desce com a mão, desce com a mão Aí, aí, aí Ela é gostosa Essa é boa, nós de ouvido hoje E no piste, vem quebrando o feio, só bando mais No piste, todo mundo vem No piste, vem quebrando o feio, só bando mais E no piste, o nome é do assunto, a bando mais No piste, vambora! Vambora! No piste, vem quebrando o feio, só bando mais No piste, vem quebrando o feio, só bando mais O nome do assunto é Branca, Zé Mané! Tchucu, 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 tchucu gostoso Tchucu, tchucu, tchucu de lago Tchucu, 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 tchucu graçoso Tchucu, tchucu, tchucu Tchucu, tchucu 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 De Erickson gravando tudo Quem gostou dá um gritão O Pacapim vai rolar agora Pacapim 2 Essa música é a nossa versão É a versão verdadeira Exclusividade Erickson Gravações Eu lembro de você Quando pagava para me ver Só escutava o meu CD Não tirava o DVD Você é o meu fã Tá cantando por causa de mim Eu sou o canário e você é pra capir Tá no estilo por causa de mim Eu sou o canário e você é pra capir E aí? Faz o seu A galera prefere o meu O canário cantou A terra tremeu Tá no seu A galera prefere o meu O canário cantou Eu lembro de você Quando pagava para me ver Só escutava o meu CD Não tirava o DVD Você é o meu fã Tá cantando por causa de mim Eu sou o canário e você é pra capir Tá no estilo por causa de mim O óleo e a gente Tá no estilo por causa de mim Eu sou o canário e você é pra capir Tá no estilo por causa de mim A galera prefere o meu A galera prefere o meu O canário cantou A terra tremeu Tá no seu Tá no seu Tá no seu A galera prefere o meu O canário cantou O canário cantou Queria mandar um abraço A grande produção Léodo Arião Um grande abraço Eu sou a curta o chiclete Se for com banana Vou galito O malandro da era já me confirmou Baixinho, baixinho O malandro da era já me confirmou Ele é sincero e tá bravo contigo Só faz imitar 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 Olha o passo, ó Tá ligado 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 Inverte o sangalo Carlinhos Margarete não E o Durval Eu faço meu som Porque o som é bacana Eu faço meu som Porque o som é bacana Eu faço meu som Porque o som é bacana Eu faço meu som Você quero esperado Você quero esperado Eu faço meu som Para rolar O malandro da era já me confirmou Ele falou que vai te pegar Ele é sincero Porque você só faz imitar Ele é sincero e tá bravo contigo Porque você só faz imitar Só faz imitar Tá ligado Tá ligado Tá ligado É você que é o descarado Tá ligado Tá ligado Você que é o derrubado Tá ligado Você que é o descarado Você que é o descarado Sim, a Black Style O Fantasma O Pissirico E o canário Eu faço meu soco, eu sou é bacana Chiclete e se pôr com maneira Chiclete e se pôr com maneira Só tô com chiclete e se pôr com maneira Um chiclete e se pôr com maneira Um chiclete e se pôr com maneira Chiclete e se pôr com maneira Tá ligado, tá ligado, tá ligado É você Simbora, meu maestro Mimita e dá que é disputar, Zé Mané Se o malandro na área já me convivou Falou que vai te pegar Ele é sincero Porque você só faz de me dar O malandro na área já me convivou Ele falou que vai te pegar Ele é sincero e tá bravo contigo Porque só faz de me dar Porque só faz de me dar Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado É você que é descarado Você que é derrubado Você que é descarado Chimete e sangue Carliutrão Margarete não E o Duval Eu faço meu soco, eu sou é bacana Chiclete e se pôr com maneira Chiclete e se pôr com maneira Só contra o chiclete e se pôr com maneira Tá com o chiclete e se pôr com maneira Tá com o chiclete e se pôr com maneira Tá com o chiclete e se pôr com maneira Tá com o chiclete e se pôr com maneira Tá com o chiclete e se pôr com maneira Tá com o chiclete e se pôr com maneira Tá com o chiclete e se pôr com maneira Tá ligado, seu mané Tá ligado, tá ligado Aponta aí pro descarado Chimete e se pôr com maneira Tá com o chiclete e se pôr com maneira Tá com o chiclete e se pôr com maneira Estilo pra mim é marca de carro e nada mais Ó, foi velho, esse semblante é fechado enquanto seu brother tá feliz Pistas negativas ou assim o fogo sai perto de mim Já saquei sua maldade E aí? Leva a sua bandeirada por você, se liberando em sua TV Foi capaz de ser ainda bebê, o meu som escutando com prazer Tô no trio ou no palco, vem pra crer, o povo me adora igual você E tudo que eu faço, eu quero fazer, eu quero dar o seu braço Tá querendo me botar pra baixo, orteiro E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Arikson, gravações E aí? 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 E aí vem, e aí vem E aí vem, e aí vem Xa Everybody Não posso fazer nada por você Sem me ver na revistada E acabar de defender Quando eu sou um chuteiro compede Quando eu tiro ou no palco vem pra crer O povo nem adora e não não sei Tudo que eu faço quer fazer Lugar até o seu braço Tá querendo me mandar gravar seu otário E aí, e aí, e aí, e aí E aí vem, e aí, e aí E aí vem, e aí vem Nem vem, nem vem, nem vem Nem vem, nem vem Nem vem, nem vem Nem vem, nem vem E traguei no olho, meu PAN años No meio do povo O canela e o esforço quebra do lado Quebra do lado, quebra do outro Sangue no olho, tem como falou No peito, no fogo, né? Quebra do lado, quebra do lado, quebra do lado E aí, e aí? E aí, vem? 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 Vem, 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 vem Eu quero tudo só se for até o talo Eu quero é tudo Tudo até o talo Aritzongrava só se for Eu quero é tudo Quero tudo até o talo Quero tudo Eu quero é tudo O padrão do meu querido Se quando ela pede eu pergunto Foi como você quer Será que é hoje? O padrão do meu querido Foi como você quer Ela é hoje Se eu quero tudo Só se for O padrão do meu querido O padrão do meu querido Se quando ela pede eu pergunto Como você quer Ela responde pra mim Quando ela pede eu pergunto Foi como você quer Ela é hoje Se eu bato tudo Tudo até o talo Só se for Quero tudo Quero tudo Quero tudo até o talo Quero tudo Legal Quero tudo Quero tudo No padrão Fogo eu pergunto O padrão E ela quer rapadura, ela quer coisatura Ela quer rapadura, ela quer coisatura E ela quer rapadura, ela quer rapadura Tome, 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 rapadura Olha o rabo, Gabo Galito Rapadura, rapadura Tome, 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 tome Rapadura, rapadura Ela gosta de doce, ela gosta de bala Um sabor diferente que não é verdade, não, não, não Ela gosta de doce, ela gosta de bala Um sabor diferente que não é verdade, não, não Ela quer rapadura, ela quer coisatura Ela quer rapadura, ela quer coisatura Ela quer rapadura, ela quer coisatura Ela quer rapadura, ela quer rapadura Tome, 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 rapadura Tome, 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 rapadura Rapadura, rapadura Rapadura, rapadura Sim, ela gosta de doce, ela gosta de bala Um sabor diferente que não é verdade, não Ela gosta de doce, ela gosta de bala Ela gosta de ser, ela gosta de ser Ela quer rapadura, ela quer coçadura Tome, 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 rapadura Tome, tome, rapadura Me tome, rapadura Tome, tome, rapadura Tome, tome, rapadura Tome, tome, rapadura Vai! Debaixo do ladrador, aí, oi, ladrador Tudo pode acontecer A sua razão, a sua razão, a sua razão, a sua razão Oi, oi, ai, ui, ai, ai, ui Vamos te fechar Ai, ai, ui, ai, ui, ai, ai, ui Tome, receba, receba Tome, receba Tome, receba Tome, receba Tome, receba, receba Tome, receba, receba E você tá no chão Ai, ui, ai, ai, ui Ai, ui, ai, ui Ele disse, tome, receba, receba Tome, receba Tome, receba Tome, receba Tome, receba Tome, receba Tome, tome Tome o que você quer Tome o que você quer Erickson, gravas hoje Tome o que você quer Tome o que você quer Essa é boa Eu não gosto das setinhas Eu gosto até das cachorras Cachorras E eu não gosto das setinhas Eu gosto até das cachorras Cachorras Late, late Late que eu tô passando Late, late Late que eu tô passando Late, late Late que eu tô passando Late, late Um abraço a minha galera da Black Style Eu não gosto das setinhas Eu gosto até das cachorras Cachorras E eu não gosto das setinhas Eu gosto até das cachorras Cachorras Vai! Late, late Arixson, gravações Late que eu tô passando Late que eu tô passando Late, late Late que eu tô passando Late, late E eu não gosto das setinhas Eu gosto até das cachorras Cachorras Oh, cachorras Late, late, late que eu tô passando Late, late que eu tô passando Late, late que eu tô passando Vai Essa música que eu cantei agora é a música nova dos nossos amigos da Black Style Isso é sucesso, meu pai Sucesso Música nova da gente O nome da música chama-se Venha pro seu negão E se tem swing, tem swingueira Vem cá menina, deixa de besteira Se tem swingueira Vem cá menina, vai Já te pego, te pulso, te enxogo Oh, venha pro seu negão Venha pro seu negão Vem cá não Vem cá não Vem cá não Venha pro seu negão Vem cá não Vem cá vinh Exclusividade Arigson Pra mexer no seu como jogar na montinha pro lado e pro outro Venha pro seu negão Vem, vai, venha pro seu papai Se tem swing, tem swingueira Vem cá, menina, deixa de besteira Se tem swing, tem swingueira Vem cá, menina, vai! Você te pega, eu te pulso, eu te jogo Venha pro seu negão Venha pro seu negão Venha pro seu negão E vem, vai, venha pro seu papai Vem, vai, vem pro seu papai Vem, vai, venha pro seu papai Vem, vai, vem pro seu papai Vai mexendo com o sozinho, mexendo com o fogo Joga a mão, filha pro lado e pro outro Venha pro seu negão! Ela gostou de você, preguiça! Venha pro seu papai! Vem! Venha pro seu papai! Vai vestindo do sono, vai vestindo seu corpo Venha pro seu negão! Vai sair no CD, Kito? E aí, Kito, que vai sair no CD? Se ela gostou mesmo, você tá vendendo, querido Né, mãe? Não gostou do Kito? Apassionando o coração Será que é hoje? O negócio tá legal aqui, viu Queimadas é legal, bicho Mais uma música nova O nome da música é Nacocó Não demore na quebrada, vacilão Alô, minha favela, bote o loternão Porque os alemão tão querendo invadir Se invadir vai cair Diz aí É o quê? Diz aí Não bati a cara, alemão Que você vai ser pego Nacocó 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 Além da favela bote o loternão, os sinos alemão tão querendo invadir Diz aí, é o que? É o que? Não bote a cara alemão que você, você pega o necocó Na cocó Na cocó Na cocó Na cocó Na cocó Não bote a cara alemão que você, você pega o necocó Na cocó Na cocó Na cocó Na cocó Na cocó Suída Eu ponho ela gostoso de jeito, porque ela sabe que eu faço gostoso direito Mamute Fest Estourado Ela já foi solteira, já foi casada, já foi patricinha Essa mulher é fronteira E ela é danadinha, e ela não aguenta ver O meu quinto de sumir Ela sabe que ela gostou Por quê? Eu ponho, ponho, ponho Ponho ela gostoso de jeito Arickson Gravazones Eu faço gostoso direito Ponho, ponho ela gostoso de jeito Ponho ela gostoso de jeito Ela sabe o quê? Se low Eu ponho ela gostoso de jeito Eu ponho, ponho ela gostoso de jeito Vai ouvir Pbenho Eu ponho um Seu Essa mulher friteira Ela tá na minha Não aguenta ver Um litro de sunguinha Ela sabe É parada na minha porque Eu ponho Ponho Ela ganhou Ela ganhou Ela ganhou Ela sabe o que É Foi o ela gostoso de dizer E ela sabe É eu particip bauen Eu joinha Foi o ela gostoso de dizer Fui o Ela gostoso de dizer Ela já foi sobre ela , já foi casada Já foi patricinha, essa mulher é preta E ela era minha, e ela não aguenta ver O canário de sumir, ela sabe E a barada era minha, por quê? Foi o ela gostou, ela sabe que eu faço com o choro Foi o ela gostou do de jeito, ela sabe o quê? Foi o ela gostou do de jeito, ela sabe que eu faço com o choro Foi o ela gostou do de jeito, ela sabe que eu faço com o choro Foi o ela gostou do de jeito, ela sabe que eu faço com o choro Foi o ela gostou do de jeito, ela sabe que eu faço com o choro Foi o ela gostou do de jeito, ela sabe que eu faço com o choro Foi o ela gostou do de jeito, ela sabe que eu faço com o choro Foi o ela gostou do de jeito, ela sabe que eu faço com o choro Foi o ela gostou do de jeito, ela sabe que eu faço com o choro Gente, dia 7 de junho, gravação do nosso primeiro DVD no Pagodão Elétrico em Salvador. Quem tiver afim de ir, está convidado no Edson Wild. Rola também em Salvador nossos ensaios. Chama-se Sexta do Love. Todas as sextas no Malagueta House. A praia de armação. Então já que a gente está falando de Sexta do Love, mais uma música nova. Rolava Love. Rolava Love. Amor, amor, quero saber Por que você não volta? A gente tem que se entender Em qualquer lugar. Rolava Love. Amor, amor, quero saber Eu quero saber Por que você não volta? A gente tem que se entender Eu quero saber Por que você não volta? A gente tem que se entender Lembrando nesse momento Lembrando nesse momento que passamos juntos Entre eu e você Rolava. Rolava Love. 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 Olha a choca aí! Olha a choca aí! Aritzongração, aritura de amarela Sim, o bicho tá pegando o vinte de burrão O bicho tá pegando o vinte de burrão O bicho tá pegando o vinte de burrão Live pra M! Live pra M! Joga a mão, joga a mão, joga a mão Live PM, Live PM Joga a mão, joga a mão Lá que te ame, lá que te ame, lá que te ame Lá que te ame, lá que te ame Digo lá Bahia A broca passando é madeira, é viola Então cola e na corda Joga esse som na sua cabeça E bota a mão No piscirico E aí? A broca passando é madeira, é viola Então cola e na corda Cola e na corda Cola e na corda Joga esse som Joga esse som na sua cabeça Falou na Silvito Fugarito A broca passando é madeira, é viola Então cola e na corda Não cai, não cai Não cai, não cai Não cai, não cai Quem é do bem não cai Não cai, não cai Não cai, não cai Quem é do bem não cai Não cai, não cai Você só precisa de burrão A vida é viola A vida é viola A vida é dura de verdade E você só precisa de burrão A vida é dura de verdade A vida é dura de verdade E você só precisa de burrão pra acordar da realidade A vida é dura E você só precisa de burrão pra acordar da realidade A vida é dura de verdade E você só precisa de burrão pra acordar da realidade E você só precisa de burrão pra acordar da realidade Nesse beat que leva o povo Que a galera gosta Sai com a te está jogando Sai com a te está jogando Sai com a te está jogando Vai morrendo pra morra Com dedo na boca Seu banho adora Sai com a te está jogando E slowed a depois Na pós a tira sobre Mandou sacudida Sacudida, quebra Todo mundo quebra Quebre a mãe T allevii我们れて Tiritualmente Danilo Choco 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 Música Música que é sucesso na minha voz Porque Mi Maior é muito pra eles Música Tome fé, tome fé, tome fé Música Música Eita swing gostoso Vista na boca do povo Faixão no mundo dançar Olha o balanço do povo Eita swing gostoso Vista na boca do povo Faixão no mundo dançar Olha o balanço do povo DJ Ixon Fazendo a festa Olha o raga Tome B, tome Tome B, tome Tome B, tome Tome B, tome Tome B Tome B Tome B Tome B, tome B Tome B, tome B Tome B, tome B Tome B, tome B, tome B Tome B, tome B Tome B, tome B E da suregui E da barra de gosto E da suregui E da barra de gosto E da barra de gosto E do que a garimbra, blá, blá Se diz que Tome pê 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 Tome pê, tome pê, tome pê, tome pê Tome pê, tome pê, tome pê Canta mais uma música nova, o nome da música é Na Beira da Praia Na Beira da Praia levantou, saiu e correu pra me avançar Cuidado um menino, quero atravessar, se cair vai ter que rolar Na Beira da Praia levantou, saiu e correu pra me avançar Cuidado um menino, pra não atravessar, se cair vai ter que rolar Eu vou fazer em ti minha sereia, vamos fazer amor, olhando as estrelas Já rola sexo, prazer, vem de luar, você quer amor E amor, receba eu vou te dar Pra sempre vou te amar Receba eu vou te dar Então me receba, não me receba Receba eu vou te dar Na Beira da Praia levantou, saiu e correu pra me avançar Cuidado um menino, pra não atravessar, se cair vai ter que rolar Na Beira da Praia levantou, saiu e correu pra me avançar Cuidado um menino, pra não atravessar, se cair vai ter que rolar Você quer amor, receba eu vou te dar Amor, receba eu vou te dar Amor, recebe meu Deus Amor, amor, amor Então me receba, não me receba Receba eu vou te dar Amor, recebe meu Deus Amor, amor Receba, receba, receba eu vou te dar Pra sempre vou te amar Receba eu vou te dar Um garito na guitarra Vamos de dois, Willen Jeff Hill na bacoria Cacheta, Juninho Torpedo, Leleô Cunha com a mão de pedra Pelo tenedo, no surdo No cavaquinho, Piriquito No contrabaixo, Rua www.vovocafest.com.br No sax, só foi Tiago do sax Yeah Yeah Música Sabe que swing é esse? Sabe que swing é esse? Música Mas tá muito feliz, é a primeira vez da Branco aqui em Queimadas Espero ver vocês de novo Valeu gente, obrigado, tchau Banho de sol, Bahia Música 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 Estourado, negão Música 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 Tô na piscina Oh, quieta menina Chega o verão, é dentação, mãe Banho de praia, só no chão O banho de praia, só em swingão, swingão, swingão A bronca vai no swingão Música Ô, banho de praia, só no chão Ô, banho de praia, só no chão Música 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 Velho Beto Velho Beto O seu mix, traduções 3, 2, 7, 1, mil Banho de sol Música Música Tô, banho de praia, só no chão Música Tô, banho de praia, swingão, swingão Valeu galera, valeu queimadas, valeu gente Valeu, valeu Música Tchau, tchau Arikson Gravações 7, 5, 9, 1, 6, 5, 57, 61 Oh, God